Eu tenho pena neste coitadinho Que anda dizendo que é trovador Vamos nós dois trovar numa praça Pra o povo ver quem tem mais valor É só você marcar o local Nós apostamos num bom capital E o povo todo é nosso julgador Tu apresenta o teu repentino Depois eu entre e apresento o meu Depois eu canto o que eu escrevi Tu também canta o que escreveu Depois provei um verso de seis linhas A toa as rimas batem contra a minha E o povo nota quem é que perdeu No desafio eu te faço propostas Arruma um outro que tenha cartaz Respondo todas as perguntas no verso Que em conjunto tu e ele faz Um de nós três vai gozar depois Se eu perder pra vocês os dois Eu entrego o cargo e não provo mais Certa bobagem que andas dizendo É pura inveja fugindo de frente Eu tenho a cara de homem sincero E uso ela conforme foi feito E a tua cara é de uma forma elástica Já fez até uma operação plástica E nem assim a cara não se agende Caso de briga eu não respondo mais E o povo todo sei que não repara Porque já sabem que é de bate-papo Tu te oriça e depois dispara Já esses dias um gaiteiro deu Algo com ele aconteceu E tu sentou-lhe um cinzeiro na cara Nem te alembrasse do facão treinista E nem tampouco do leio trançado Tu te lembrou foi de chama recurso Já desse prova de homem assustado Ele acertou por tu não ter destreza Pra que então que arrota as grandeza E depois fica de couro marcado É isso aí, calma Não come aí, grita, mãe Música 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 A CIDADE NO BRASIL